Eu não consideraria o sigilo das informações financeiras parte do núcleo essencial do direito de privacidade e intimidade, notadamente em relação ao fisco e em relação aos órgãos de persecução penal pedindo vênia, evidentemente, a quem entende diferentemente. Se a prova foi obtida pelo fisco, pela Receita, licitamente, não deve haver fundamento jurídico que impeça esse compartilhamento com o Ministério Público diante dos indícios de conduta criminosa. Portanto, não há quebra de sigilo. Há a transferência de sigilo de um órgão, que é a Receita Federal, para o Ministério Público e ambos têm o dever de preservar este sigilo. É constitucional o compartilhamento, tanto pela unidade de inteligência financeira, dos relatórios de inteligência financeira, quanto pela Receita Federal do Brasil, da íntegra do procedimento fiscalizatório que define o lançamento do tributo, com órgãos de persecução penal para fins criminais que deverão manter o sigilo dos dados.